Olá a todos, sou a Rita e sejam bem-vindos ao canal Criminalmente Falando. Se é a vossa primeira vez aqui no canal, por favor inscrevam-se aqui embaixo e carreguem no sininho para serem notificados quando sair um vídeo novo. Eu ainda não estou muito regular aqui no YouTube, vou tentar agora durante as férias 13 vídeos com mais frequência. Ainda assim, carreguem no sininho para serem notificados quando houver vídeos novos. Vão também ao Instagram, arroba Criminalmente Falando, porque lá eu também aviso sempre quando sai um vídeo novo. Para quem não sabe, eu trago para aqui casos de crimes, mistérios, desastres e mortes de estabilidades. Podem já dar uma passada aqui pelo canal, que já tem alguns vídeos. E hoje eu venho-vos trazer um caso de um mistério, que eu acho que é um dos maiores mistérios em Portugal dos últimos anos. Em 2019, João Marinho saiu num domingo de manhã para ir caminhar e nunca mais voltou para casa. Eu não tenho segundas intenções ao trazer-vos este vídeo, quero apenas contar-vos esta história, tentar manter este caso vivo, porque ainda é um mistério, não sabemos o que aconteceu a João Marinho. Vou-vos contar tudo. Todas as informações que eu vos vou trazer, eu pesquisei em sites credíveis de notícias em Portugal. Confirmei as informações em mais do que um site. E, portanto, espero não cometer aqui nenhum agafe, não dizer aqui nada que eu não devo. Mas, obviamente, se isso acontecer, digam aqui nos comentários, para eu poder corrigir. E, então, vamos para o caso. João Ribeiro, Pereira Marinho, nasceu a 23 de julho de 1945, em Gandarela de Basto, em Celurico de Basto, que fica a cerca de 90 quilómetros da cidade do Porto. João era um de oito irmãos. E, como alguns dos seus irmãos, ele também decidiu vir para a cidade de Lisboa, ainda jovem, à procura de uma vida melhor. Em 1973, João casa-se com Maria Manuela. O casal, então, tem uma filha, chamada Sara, e os três moram em Almada. Já nos anos 90, o João acabou por ficar desempregado e, a conta disso, ele desenvolveu uma depressão. Anos mais tarde, ele conseguiu um outro emprego, mas, infelizmente, ele acabou também por ficar desempregado e, então, ele decide reformar-se. Por volta de 2018, João foi diagnosticado com um tumor. Ele conseguiu curar-se, mas teve de retirar uma corda vocal, o que lhe deixou, obviamente, com algumas dificuldades na fala. Então, desde os anos 90, que João Marinho sofria de depressão, a depressão dele era considerada crónica, mas a filha dizia que ele estava medicado, estava completamente bem naquele momento, até estava numa fase boa, numa fase de ascensão, quando tudo aconteceu. Uma semana antes do seu desaparecimento, o João e a família tinham regressado de uma viagem aos Açores. A filha Sara diz que a viagem correu super bem, o pai estava super feliz, andava super animada a fazer planos, de fazer obras na casa e até de colocar uma prótese dentária. Vamos, então, para o dia 9 de junho de 2019. A família Marinho tinha uma segunda casa, em Bras de Azeitão, onde eles costumavam ir passar os fins de semana. Ainda por cima, este fim de semana era um fim de semana prolongado, porque segunda-feira era feriado, era o dia 10 de junho, o dia de Portugal. Toda a família decidiu passar o fim de semana a Bras de Azeitão, como faziam quase sempre. Estava tudo normal. No sábado, o João chegou a comprar sardinhas para podê-las assá-las no domingo, ao almoço. Quando chegou o domingo de manhã, o João disse à mulher que ia fazer uma caminhada com o primo, que era o que eles costumavam fazer. Mas ele avisou que ele chegava à casa sede para poder salgar e assar as sardinhas para o almoço. Mas o João, embora fosse normal, eles faziam as caminhadas juntos, os primos. Ele, no dia anterior, não tinha confirmado ao primo se ele ia ou não fazer a caminhada com ele. Ele acabou por decidir no domingo de manhã, à última da hora. E isto vai ser importante já a seguir. Então, o João foi até à casa do primo, o primo, fazer a caminhada. Fica mais ou menos a 400 metros da casa dele. Ele chegou lá por volta das 9h15, mas o primo já não estava em casa. A mulher do primo, a dona Maria José, disse ao João que, pronto, como ele não tinha confirmado no dia anterior se ia ou não, o seu marido pensou que ele não ia e então foi indo. O João perguntou-lhe se ela sabia para onde é que ele tinha ido. E ela disse que sim, que ele disse que ia até ao Minipresso, que é um supermercado que fica lá na zona. E o João Marinho, então, disse-lhe, pronto, eu vou ter com ele, vou ao encontro dele. Chegou a dizer também que ia pela Estrada Nacional e não pelos caminhos interiores, porque há muitas maneiras de ir até àquele Minipresso. E as últimas palavras que ele deu à prima foi, vou ver se o vejo. Maria José disse que ainda ouviu a partir, a ir em direção à Estrada Nacional, mas que depois não sabe por onde é que ele foi. E esta foi a última vez que nós sabemos que o João Marinho foi visto com vida. Eu pesquisei no Google Maps os percursos que o João podia ter percorrido desde a Casa dos Primos até ao Minipresso. Como vocês podem ver, há muitas ruas, há muitas alternativas para ir por dentro. Há aqui muitas ruas diferentes, muitos desvios. Mas pela Estrada Nacional, realmente, seria mais fácil, porque praticamente é uma linha reta. E o João demoraria cerca de meia hora até chegar ao Minipresso. Portanto, a Maria José diz que viu o primo ir em direção à Estrada Nacional, mas, obviamente, ele pode ter mudado. Nós não sabemos por onde é que ele foi. Sabemos que ele nunca chegou a ir ao encontro do primo. Os primos nunca se cruzaram. Como as caminhadas demoravam sempre ali por volta de uma hora, o João nunca levava nem o telemóvel, nem os óculos. Naquele dia, ele só tinha conseguido a sua carteira, onde ele tinha os seus documentos de identificação, tinha o passe para andar nos transportes públicos, tinha algum dinheiro, que a família garante que não devia de ser mais do que 100 euros, e tinha também os cartões bancários. Por volta das 11 horas, a mulher e a filha de João Marinho começaram a estranhar o homem nunca mais chegar a casa, porque ele disse que ia chegar cedo para tratar das sardinhas. Ele já estava a demorar um bocado, mas elas não lhe podiam ligar porque ele tinha o telemóvel em casa. Então, foram aguardando um pouco, até que pouco depois do meio-dia, a Sara decide ligar para a casa dos primos. E é aí que elas descobrem que os primos nunca se encontraram, e que, inclusive, o primo António já estava em casa. E foi aqui que o pânico se instalou. Então, a Sara saiu logo de carro. Ela foi percorrer os caminhos todos que o pai podia ter percorrido, a tentar encontrá-lo. O primo fez a mesma coisa. Eles ligaram para os hospitais, mas nenhum hospital tinha dado o registro de entrada de um senhor com as características do João. Então, a Sara decidiu ao posto da GNR, pedir ajuda, dar conta do desaparecimento do pai. Mas, infelizmente, eles não deram muita importância. Eles assumiram que o João podia ter desaparecido voluntariamente, então, literalmente, não quiseram saber. A Sara, ainda assim, pediu para que a imagem, a fotografia do pai fosse partilhada para com os agentes que estavam em patrulhamento, para caso eles vissem o senhor João, para eles irem ter com ele, para o interceptarem, para avisarem a família que tinham encontrado o senhor João. A Sara não conseguiu ficar parada, obviamente. Ela foi bater o mato todo ali à volta da zona de onde eles moravam e dos percursos que o pai podia ter percorrido. Ela foi ajudada pela família e pelos vizinhos. Passaram horas a tentar encontrar o senhor João. Às 18 horas, a Sara volta ao posto da GNR, onde, novamente, desvalorizam a situação e, já com o caíro da noite, por volta das 21h30, a Sara liga para o posto de GNR e aí ela, finalmente, é atendida por um guarda que dá atenção ao caso dela, que lhe diz que já devia ter comunicado o desaparecimento. Então, Sara vai lá imediatamente e dá todas as informações que tem do pai e lá, os guardas dizem que aquelas informações que ela deu vão ser passadas também para a PSP e para a Polícia Judiciária. Só na tarde do dia 10, portanto, mais de 24 horas depois de João Marinho estar desaparecido, é que a GNR começa as buscas. Eles batem ali também a zona de mato, os poços, para caso o João Marinho caísse em algum poço. Há muitos poços naquelas zonas. A GNR também usou cães pisteiros, mas pasmem-se, os cães pisteiros nunca chegaram a ir à casa da família nem sequer cheiraram uma peça de roupa do João Marinho para tentar localizar o Sr. João Marinho. Não, eles simplesmente andavam ali a farejar o dor humano que podia ser de qualquer ser humano. A Sara, obviamente desesperada, vai diretamente à Polícia Judiciária para dar sinal do desaparecimento do pai para pedir ajuda e lá garantem-lhe que o processo que supostamente ia lá chegar através da GNR. Nunca chegou. A Polícia Judiciária, passado três dias, ainda não tinha conhecimento do desaparecimento do seu pai. Mas o agente da Polícia Judiciária, em vez de começar a procurar pelo pai da Sara, em vez de começar ali a tentar ajudar a Sara, não. Ele aconselha a Sara a ir ao tribunal fazer um requerimento ao Ministério Público para que o caso fosse dito como um processo de crime para então os Srs. Inspectores começarem a fazer uma investigação em condições. Isto horas e horas depois de João estar desaparecido. E isto é muito revoltante. A ação das forças policiais em Portugal nestes casos de desaparecimento é inacreditável. Eu recentemente trouxe aqui para o canal o caso do Rui Pedro, que é extremamente desaparecido. Também só começaram a o procurar no dia a seguir, horas e horas depois. Eu acho que nesse caso do Rui Pedro, o facto da polícia ter começado a agir tarde comprometeu o facto de não se saber ainda hoje, passados 20 e tal anos, o que aconteceu ao Rui Pedro. Eu acho que este caso é extremamente desaparecido. A polícia devia ter começado a atuar de imediato. Eu não sei porquê, se nós damos conta do desaparecimento de uma criança, a é rebelde, a fugiu de casa e logo volta. Se damos conta do desaparecimento de um adulto, a desapareceu voluntariamente. Não. Tem de procurar as pessoas. Se a pessoa depois não quiser ser encontrada, no caso de ser um adulto, pronto, tudo bem. Mas é obrigação deles. Eu não percebo. Será que Portugal é um país onde não há grande criminalidade, onde é um país seguro e, portanto, pensa-se sempre que estes casos é só um desencontro e depois a pessoa volta. Eu não sei, mas é constantemente isto. Nunca procuram, nunca começam de imediato a procurar as pessoas. exceto, no caso, da Madeleine McCann. Mas, infelizmente, acho que isto era uma coisa que era preciso mudar. A Sarah deu voltas e voltas, foi à GNR, foi à PJ e ninguém a ajudou decentemente. E é isto. Passados três anos, não há uma pista. Como é que um homem de 73 anos desaparece num raio de mais ou menos dois quilómetros e não há uma pista sequer? É realmente um mistério muito grande. A polícia descarta a possibilidade de crime. Dado o historial do Sr. João com os problemas da depressão, eles consideram um bocado a hipótese de suicídio, mas a família descarta essa hipótese. Dizem que, sobretudo naquele momento, o João estava a atravessar uma fase boa e ele tinha muitos planos. A família, em particular a filha Sarah, ela acha que houve um acidente como, por exemplo, alguém o ter atropelado acidentalmente e depois querer ocultar o corpo ou então uma doença fulminante. Mas a Sarah acha que ele não se matou. Só que, infelizmente, eu também já vi numa entrevista que ela deu, ela não acredita que o pai ainda esteja vivo. E é isto. É realmente um mistério muito grande como é que ele desapareceu assim, como é que ninguém o viu, ou supostamente ninguém o viu. Agora eu vou dar um bocadinho a minha opinião, depois de vos ter contado a história toda de forma imparcial. Eu também, eu não acredito muito na hipótese do crime, nem na hipótese do suicídio, dado tudo que a família conta, eu acredito que foi um acidente que ou deu-lhe alguma coisa, deu-lhe um ataque que adicou qualquer coisa, ou que ele caiu e ficou em algum sítio. Ele até pode ter ficado vivo, mas não se conseguiu levantar. E, infelizmente, as buscas, as pessoas procuraram muito, mas não chegaram até ele, porque havia mesmo muitas hipóteses, muitos caminhos. Por algum motivo, ele pode se ter desviado do mini-preço. Ele pode ter decidido que, ah, pronto, já que estou sozinho, vou por outro caminho, vou explorar outro caminho. Portanto, ele até pode ter estado algumas horas vivo à espera de auxílio, ou pode também aquilo que a filha diz, ter sido atropelado. Até acredito que alguém o tivesse atropelado acidentalmente, mas não acredito que depois levassem o corpo para se desfazerem dele noutro sítio, não. acho que, tipo, deixavam o corpo ali. Para mim, é o que aconteceu. Eu acho que o João ainda está, ou o que resta do João Marinho, ainda está a algures naquela zona, ainda está a algures ali em Azeitão, o que é realmente muito triste, não é? Nós acreditarmos que uma pessoa que nós amamos tanto, que está ali, e nós não sabemos bem aonde, e, pronto, é realmente um bocado frustrante. Eu espero realmente que algum dia se saiba pelo menos o que aconteceu, seja bom ou seja mal, que se tenha uma conclusão deste caso. Espero que tenham gostado. Deixem também aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu a João Marinho, até podem ter uma ideia completamente diferente, que nunca me passou pela cabeça, portanto, deixem aqui nos comentários. hoje em dia no site da Polícia Judiciária está lá nas pessoas desaparecidas o João Marinho. Eu vou deixar aqui em baixo os contactos que a Polícia Judiciária tem lá no site para caso alguém tenha alguma pista, para caso alguém o tenha visto, tenha reconhecido em algum momento naquela altura ou hoje, eu vou deixar aqui em baixo os contactos que a Polícia Judiciária fornece lá no site para quem possa saber alguma coisa do João Marinho. E pronto, é este o grande mistério de azeitão, o grande mistério do que aconteceu com o João Marinho. Espero que tenham gostado, espero ter-me conseguido explicar bem e até ao próximo vídeo. e até ao próximo vídeo. e até ao próximo vídeo.